O que que tu tá olhando aí? Eu tava vendo se o pé desse louco tá virado numa bocha ou ainda não tá? Meu fisioterapeuta liberou recuperação em tempo recorde, é por isso que nós estamos aqui hoje. É, o pé desse louco parecia a cabeça do JP Galvão, parecia a vontade do nato, pescador, cara, parece paquete pé mais feio, cara. Mas agora tá bonitinho que nem o futebol do que o Grêmio vai apresentar hoje, quer ver? Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma rodada. Qual rodada, Vigodão? Hoje é um mais um, mais um, mais um, mais um, que é a décima primeira rodada desse gol show fabuloso que a gente se delicia. Final da fase de grupos do Galchão, hoje o Grêmio vai enfrentar o Guarani de Bagé. Tem que ganhar hoje mesmo ou não vale nada mesmo? O que que tá pensando nessa partida? Não, time titular e ganhar bem. Ganhar bem. É, 3 a 0 no primeiro tempo, mais uns dois no segundo e vamos pra casa tranquilinhos. Tá bom, bicho? Viu a bola? Que babão, que babão, que babão, que babão... Che do Rudow, até girapas deliciacas esse churrasco! Ô Anderson, o que que tá rolando aqui, o que tá rolando aqui, bora, bora. Meu, hoje é assado de que aí? Costelão, 16 anos. Costelão, Deus de ontem aqui hoje. Tá, e o... Dando pau no Duda Garbi é o topador, esses loucos fios. Sim, isso aqui é carne de verdade, né? Isso aqui é mais sushi. Ô meu, hoje é pra ser a estreia do Diego Costa. O que que tu tá esperando desse cara no Grêmio? Eu acredito que ele vai dar bom. Mas, vamos esperar, né? Quem fez? Quem fez? Diego Costa! Sempre é precioso, mas acredito que ele vai dar bom. Cara, eu vou te dizer a verdade, meu. Eu tô desse funcionário porque, meu, faz umas oito horas que ele mandou na foto no grupo que vai fazer o churrasquinho pra nós. Eu tô com fome, não jantei ontem pra comer. Cheguei aqui meio-dia, não tinha carne, cara. Agora é três horas da tarde, agora. Meu aniversário é segunda-feira. Ah, você tava pra ficar pronta segunda, então, é isso? Eu coloquei a costela pra comemorar segunda-feira, né? Paulinho de Grêmio ou Ratinho? Vocês decidem aí, os caras vão pra ver aqui agora, tchau. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tô no Mundial já, eu tô com o calor lá no deserto já. Eu ia dizer, Mauro, boludo, tu já tá fazendo previsões, ó. Previsões? Claro, com certeza. Em dezembro. A gente passa, que a gente tá agora, daqui pra frente, agora, é só Grêmio, velho. O Diego Costa ainda mora uma vida cor. Zé, hoje, estreia do Diego Costa. Com certeza. Expectativa. Foi muito boa. Golear hoje. Vamos golear. É o mínimo que podemos fazer hoje aqui, né? Eu vou ter que pegar um pedaço na mão pra mostrar. Mostra lá, mostra lá, mostra lá, mostra lá. Olha isso aqui. Tá se desmanchando. Ah, meu. Tapou. Eu montei a camisa do cara. Manchou a camisa do cara. Tchê, o louco tapou o câmera de graxa, velho. Eu tapou o câmera de graxa. Tá olho só pra não, aqui, ó. Eu vou provar, só pra naziar. Mas eu não te ofereci, tá? Só pra avisar. O Zé vai dar uma nota pra carne. Dá uma nota, Zé. Nota pra carne. Nota 10. Vem, bem. Não, mas eu só senti o gosto. Só deu uma linguada. Todo mundo vai se deliciar. Douglas Costa, o Thiago Santos e o Diogo Barbosa. Comemorando o título do Fluminense. Eu até fiz uma brincadeira lá no Instagram. Qual é o sentimento que tu sente vendo aquela foto? Eu queria te perguntar. Estou até feliz pelo Fluminense. E, graças a Deus, o Fluminense foi nosso amigo. O pior, Paulinho, se tu não se der conta, antes do Granal, ele estava em casa assistindo com a Flu. Teve um gol do Fluminense que a jogada foi dos três. O gol do Thiago Santos e o gol foi anulado. Eu fico tão feliz. Quero dizer bem. Longe. Como vários jogadores que estão aqui enganando. Dê a chance pra molecada, gente. Tem jogadores aí que a gente já fez, já caiu nesse erro. Jean-Pierre, vários jogadores. Infelizmente, o Grêmio, o Internacional, o Palmeiras, o Corinthians, esses jogadores valorizarem a base demais. Então é uma coisa muito errada. Intervalo de jogo na arena e nós viemos com mais um o Cento ao Pau Marcelo. Até eu vou sentar o Pau hoje. Porra, velho. Esse time na zona não comia ninguém. Tão tudo de pau, bôncho, cara. Peter com a bengala arrastamos no chão, cara. Cadê a vontade? Cadê o Tico lá em cima, velho? Cacetão. Não, vai, vai, vai. Vai tomar no c****, jota. Pegar o bão, sou filho de uma c****, não me esqueça. Vai se pute, velho. Tem que estar contigo do uro, velho. Tomar no c****, grande, seu filho de uma c****. Não, 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 não. Vai tomar no c****. Mas tu tem que elogiar, não. Elogiar quem? O Rambo? O Pavon. O Pavon. O Pavon. E agora com vocês, faz a dança do Pavon. Baixe agora no seu Spotify. Vai tomar no ****, seu filho de uma ****, arrombado ****, cachorro. Tu não pode jogar no Rambo. Rambo, filho da ****. Então tá, agora sim. Nós voltamos semana que vem com mais um Santo Palmarcel. Tchau. Vai. Colô, colô. Vai. Colô, colô. Vai. Colô, colô. Vai. Colô, colô. Colô, colô. Vai, vai. Novo, voo. Já tá perto do meu. Falante. Fá. Tu viu o gol. Tu viu o gol. Tu viu o gol. Tu viu o gol. Eu sou o Grito. Eu sou o Grito, porque é só o primeiro dele. Dezenove. Diego Costa, Parmelho. Tu sai o que aconteceu? Não é nada do que. Eu não as o lites. Mas todo mundo. Isso é taró. Ah! Boa bola! Vamos, vamos, vamos! Enfia essa bandeira no rabo! Não, é uma bandeirinha. Desculpa! É, meus amigos, fim de jogo na arena. Goleada! Bigodão goleada! Sim, o game se deliciou. Fernando botou aquele biagrouch na ponte da ligação dos guris e atrás de coutura um segundo tempo e botar pra quebrar bem. E agora o próximo confronto é as quartas de final. Eu não sei, parece que ia ser o castigo bom, né? É, o bombe deles já comendo uma polanchinha. É sábado que vem, quartas de final. Mata, mata é jogo único, não pode perder. Tem que perder tá fora. Vem com a gente que nós teremos aqui, ó. Tchau, até sábado que vem. Golou, golou! Golou, golou! Golou, golou! Golou, golou! Golou, golou! Golou, golou! Golou, golou, golou! Golou, golou!